Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é o DeLorean DMC-S2 Era para ser com motor PRV, Peugeot Renovol V6 2.9 Esse é ano 2004, a maior réplica daquele de volta para o futuro Gera 29.3 kgf 4.000rpm e 200 cv a 6.000rpm Motor central e tração traseira A pista é Brans Hatch traçado anos 80 Cinto ao ronco do Peugeot Renovol Ele tem forte excelência e traseira Alguma curiosidade, ele foi projetado e desenvolvido por John DeLorean Que foi criador do GTO Do motor Sprint OHC, que era o motor do Opala com comando no cabeçote Câmbio manual de cinco marchas Deixar o ronco do V6 para vocês Bom galera, eu vou pesquisar porque agora está baixando o vídeo Se é 12 ou 24 válvulas Depois eu boto na inscrição do vídeo Provavelmente seja 24 Porque é uma réplica Do DeLorean original, aquele que fez o filme Tanto que o DeLorean antes do filme é um cara condenado ao ostracismo Mas depois do filme, ele ganhou notoriedade É o cara de volta para o futuro De volta ao GT6 Ou seja Ou seja, estamos de volta ao GT6 Mas calma É esses caros aqui, tá? E dois caros que custam muito caro no GT6 Ele mais esse aí Acabou de vez O Peugeot, Renault, Volvo e foi desenvolvido novamente Peugeot, Renault e Volvo desenvolveram conjunto SV6 Por questão de custo E o John DeLorean acabou comprando eles Os motores por sair mais barato E nos Estados Unidos tem uma empresa que faz réplica dele Esse é uma réplica Bem feito por sinal E aço inoxidável Curiosidade Parece Meio material de muitos panelos por aí Esse cozinho Olha Deu uma adianterada Arrabiada Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até A próxima Tchau